Olá pessoal, meu canal aqui é mais um vídeo de ensinamento em Sam, vou mostrar hoje como colocar diamantes no Free Fire com o seu saldo do seu celular, se isso é o saldo do seu chip. Primeiro vamos entrar no aplicativo Recarga Jogo nesse site, vamos ir em SMS Vivo, esse é o SMS Vivo, é para colocar pelo chip da Vivo. Você escolhe o seu valor, vou fazer aqui o recarga de 4 reais, só para mostrar para vocês, se tiver alguma promoção aí vocês colocam aí a promoção ali embaixo, e aqui em prosseguir, óbvio, confere seu vídeo, o Free Fire vai ver aqui na sua conta mesmo. Aqui você tem que colocar seus dados do nome do chip, vou colocar aqui o meu e já volto. Coloquei meus dados aqui, depois você insere o número de telefone, insere o número de telefone aí que está no chip com crédito, tem que ser o chip que tenha crédito galera. Vou clicar em prosseguir também, vai chegar uma mensagem no celular, para você colocar o código para confirmar. Ah, chegou a mensagem no chip, vou colocar aqui o código que chegou, para confirmar que era o meu chip mesmo. Finalizar o pagamento. Depois de finalizar, vai aparecer aqui, pedido concluído. Vocês vão clicar em voltar a aba, sei lá, alguma coisa assim, voltar a loja, e ficar esperando. Vai começar a aparecer uma tela de carregamento aí. Essa telinha carregando, vai carregando. Quando a telinha parar de carregar, quer dizer que o diamante cai na sua conta. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, para poder ficar um pouquinho mais curto. Mas não demora tanto galera, é em torno de um minuto, dois minutos, para cair o saldo na conta, caiu o diamante na conta. Então, esse foi o vídeo galera, então, quero que vocês deixe o like, compartilhe, curta, para ajudar a divulgação no canal galera. Para ajudar a trazer mais vídeos, te ajudando a conseguir o diamante no Free Fire. Então, falou-se.